Muito bom dia a todos. E assim, feito aí os cumprimentos matinais, let's bora, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho da agenda, antes da gente entrar no overview dos ativos lá fora, antes da gente falar como que está o cenário global. Deixa eu só fechar aqui, fechar aqui e vamos lá falar do overview. Bom, pessoal, já tivemos aí na madrugada números da Alemanha sendo divulgados, hoje talvez não tenha tanto impacto, porque já cortou, o BSI já cortou na última reunião, mas de qualquer maneira segue mostrando que os números de inflação continuam cedendo. Índice de preços no atacado recuou para 0,1, uma expectativa de 0,3. Na Suíça, mais uma economia mostrando aí também uma perda do ímpeto inflacionário, caindo para 0,3 o PPI mensal, puxando o anualizado para uma queda de 1,8. Tivemos CPI na Espanha, dentro do esperado, rodando até acima, talvez, do aceitável. Lembra, para você ter uma inflação caminhando para a meta, você precisaria ter dados mensais aí perto de 0,2 ou até abaixo, está 0,3 o mensal. O índice harmonizado também veio para cima. Taxa de desemprego na Itália, um pouquinho menor. Então, um cenário até benigno, com queda de inflação e empregos melhorando. Produção industrial mensal no Reino Unido, na zona do euro, caiu para 0,1. Uma queda de 0,1. A expectativa era uma alta de 0,1. Índice Thomson Reuters de confiança, índice Ipsos de confiança, 53,9. Tivemos alguns leilões também da Itália. E mais indicadores aí da Thomson Reuters, o indicador Ipsos Thomson Reuters. Vamos ter as 9 horas venda no varejo. E aí, de novo, pessoal, o DI aqui vai ficar por conta das vendas no varejo. Eu, quando que foi? Acho que foi ontem, né? Ontem eu fui pego meio de surpresa, olhando os termos de troca. E não dei tanto peso ali para os dados que saíram às 9 horas. Quando abriu o DI já saiu espetando, já saiu subindo. Então, sugiro que a gente fique de olho dos dados do varejo para poder, de repente, sair operando, tá? Até para não ser pego como no dia de ontem, né? Onde o número foi divulgado e o DI estressou bem, tá? Bom, depois aí, às 9h30, nós vamos ter PPI, dado importantíssimo, né? A inflação ao produtor. Por que é importantíssimo, Alex? Porque se esse PPI vier mais forte, não é, talvez, o cenário base, tá? Muito pelo contrário. O cenário base é que ele siga também a mesma foto do CPI ontem, um dado perto aí de 0.10. Era a mesma expectativa do CPI ontem, lembra? O CPI era guardado, um número perto de 0.10, ele veio zerado, tá? Então, tá aqui, ó. O PPI é esperado 0.1, tá? Se ele vier abaixo, né? Só reforça aquela expectativa de que o mercado vai sair comprando a ideia de dois cortes ou, quem sabe, até três, tá? Mas, se o número vier mais forte, é um pouco perigoso, porque o PPI exporta inflação para o consumidor. Inflação ao produtor exporta inflação para o consumidor. E aí, pode fazer até com que aquele dado de ontem do CPI fique correndo o risco de ser contaminado, né? Na próxima divulgação, se o PPI vier mais forte, tá? Não é, mas reforço, não é o cenário base, tá? Agora, um ponto que eu quero trazer para vocês, em relação à fala, né, do Jeremy Powell ontem, de novo, pessoal, de novo, ele foi muito claro que para acelerar aquela expectativa de corte, não vou nem falar acelerar o corte, porque nem começou a cortar. Estou falando para acelerar a expectativa de corte. Ele, de novo, focou no mercado de trabalho. Então, o que eu quero dizer? Se nós tivermos uma inflação benigna, ou seja, uma inflação arrefecendo, combinado com uma queda, não só uma queda de atividade, como a gente vê efetivamente no PIB, mas com uma queda de expectativa em relação à atividade futura, e aí eu cito os PMIs, né, da ISM e também da S&P Globo, nós vamos ter uma possibilidade somente de um corte, tá? Para mim, o Powell está sendo muito claro no sentido de que para termos mais cortes, pessoal, nós vamos precisar de dados do mercado de trabalho corroborando para um cenário de desaquecimento uniforme. Ou seja, não adianta você ter queda de inflação e queda de atividade e o mercado de trabalho permanecer resiliente, tá? Não sou eu que estou, não é o meu ponto de vista, eu estou pegando o guidance que o Powell está dando, tá? Então, cuidado, muitas vezes, com essa expectativa que a gente vê com algumas falas, né, de alguns, vamos dizer assim, alguns economistas, analistas, por que eu falo isso, toma cuidado, porque muitas vezes a pessoa está defendendo aquele seu direcionamento, aquele seu posicionamento, tá? Nós temos, nós estamos caminhando para cortes, isso é fato, tá? Só que eu tenho que ser justo, né, e sempre focar naquilo que o Powell está direcionando, tá bom? Então, para mim, Powell foi muito claro de que o cenário melhorou, né, tivemos avanços, mas que para termos cortes mais significativos a gente vai precisar da ajuda do mercado de trabalho, e que pode vir, tá? Não estou falando que é impossível, mas que está se mostrando um pouco mais resiliente, tá? Então, nós vamos ter aí também 10h30 pronunciamento de membros do Banco Central Europeu, pronunciamento de membros do Banco do Canadá, depois, às 11h30, estoque de gás natural, meio de e-mail é leilão de títulos de curtíssimo prazo, Tibios, né, conhecido também como 12h30, volta, né, as falas aí dos membros do FED, né, John Williams, que é o presidente do FED em Nova York, fala às 13h, importantíssimo também às 13h, discurso da Janet Yellen, vovó Janet Yellen, né, secretária do Tesouro, principalmente se ela for falar aí, né, sobre o financiamento público lá nos Estados Unidos, né, se ela citar algo do tipo, olha, nós vamos focar as emissões no curto prazo, no longo prazo, dívida americana, como que vai, como que não vai, eleição, né, lembrando que em julho a gente tem aí as primárias, né, do partido republicano e democrata, então já começa, tá, a talvez ganhar um pouco mais de corpo a questão da dívida americana, então vale também destacar às 13h a fala aí de Janet Yellen. 14h leilão de bonde de 30 anos, isso é importantíssimo também, por quê? Porque a maioria dos financiamentos hipotecários nos Estados Unidos, ou seja, financiamento de moradias nos Estados Unidos, tem aí suas taxas atreladas aos 30 anos, tá, importantíssimo. 2h30, ué, fluxo cambial estrangeiro, mas pelo que eu vi saiu ontem, né, ah, o do estrangeiro, onde foi o fluxo cambial, né, aqui deve ser só o do estrangeiro. 17h30, balanço do FED, saldo de reserva dos bancos no FED, e depois à noite mais dados aí da Nova Zelândia, Japão e China, beleza? E aí também, Banco do Japão, o BOGE, declaração de política monetária, beleza? Então essa é a agenda. Então vamos agora seguir com o nosso overview, e depois o técnico. Bom, S&P, que é isso, Alex, chamando a mulher de vovó, mas é, vovó Janet Yellen lá, você sabia que antes das reuniões, quando ela era presidente do FED, ela levava, sabe aqueles Dunnets, ou CGA Trader, ela levava aqueles Dunnets nas reuniões, é verdade, o pessoal tem um carinho por ela, chamava ela de vovó Yellen, vovó Janet Yellen. Bom, S&P, 1.30 de alta, Nasdaq, 1.95 de alta, Dow Jones, 0.77 de alta, Russell, 0.44 de queda, mas o Russell foi bem ontem também, né, Índice de emergentes, 0.42 de alta, isso em pontos, dá 1% de alta, e o VIX, 12,22 é o preço, isso dá aí uma alta de 1.5%, tá? Bom, Bolsas na Europa, Bolsas na Europa, os Estados Unidos, tá, pessoal, o Futuros vai bem, por conta da atividade, tá, o mercado de Futuros, gostou do discurso em relação à atividade, tá, e se mostra mais confiança, mais confiante no longo prazo, até por conta, né, justamente num cenário onde você teve um avanço, né, pro lado benéfico da inflação, sugerindo, né, até uma possibilidade de corte maior do que 1, tá, só que só na, só que já na Europa, o que que acontece? A Europa tem situação de corte de juros bem mais favorável que os Estados Unidos, só que o discurso do Jeremy Powell ontem, no sentido de ser um discurso considerado mais hawk, ou seja, sinalizando que pode ser que não avance tanto nas expectativas de corte, como o mercado acredita, fez com que aquele avanço de corte de juros do Banco Central Europeu, e a perspectiva de que poderia avançar mais, até porque a Europa tem uma sinalização melhor, até para cortar mais, fique meio restrito por conta dos Estados Unidos cortando menos, então não tem como, de repente, a Europa avançar em novos cortes sem uma movimentação do Fed, por isso, nós temos uma bolsa na Europa que não gosta muito das declarações do Jeremy Powell ontem, tá, então estoque 50, 0,99 de queda, Paris 1,23 de queda, Londres 0,41 de queda, o DAX da Alemanha 1,05 de queda, Madrid 0,80, Itália 1,43 de alta, destoando por conta dos dados que eu mencionei, que saiu agora pela manhã, né, e aí também, não só, leilão, né, na Itália, tivemos vários leilões, leilões, perdão, de 15,3, 37 anos na Itália, e também o índice, o Ipsos, Thomson Reuters, 45,74 acima, né, desesperado, isso dá um fôlego aí para a Bolsa da Itália, tá, na Europa, nós temos ainda uma, na Europa, perdão, na Ásia, nós temos ainda uma China que fica preocupado, né, com a questão inflacionária, como eu falei para vocês, tivemos dados de inflação, divulgados na China, não foi aí, é, dos melhores, tá, é, como eu falei para vocês, inflação ao consumidor lá, não veio tão forte, tá, Alex, S&P é 0,10 de alta, é por conta do, do, é por conta do contrato, isso que você viu, ué, não entendi, Júli, tá errado esse S&P aqui, então, depois a gente vê isso aí, então, é por conta do contrato, mudou o contrato aqui, então, é isso, Júli, depois a gente vê, então, depois eu atualizo aqui, tá, então, descarta aí, pega, é, estão me falando que está 0,10, tá, de alta só, então, provavelmente, né, a gente depois, a gente ajusta aqui essa tela, tá, e voltando então aqui ao assunto da China, na China, nós tivemos dados recentes de inflação levemente abaixo da expectativa, lembrando, né, a China hoje, por mais que ela é uma economia que exporta deflação, em relação à atividade global, era esperado que ela tivesse, né, até uma inflação acima da expectativa ou dentro, né, do esperado, por quê? Porque você teve muitos estímulos ali sendo feitos, e isso, né, poderia fazer com que, é, essa inflação gerasse, né, uma perspectiva melhor para a economia global, até mostrando uma demanda maior, né, do que é a oferta, só que não é o que a gente tem visto, né, principalmente por minério de ferro, minério de ferro soft, com uma visão mais, de um minério ofertado, estoque alto, tá, e faz então, num cenário onde você tem comodos sendo, o lado da oferta maior do que a demanda, e ainda com uma inflação abaixo da expectativa, gera um cenário aí, meio que preocupante para a atividade, por isso que o CS300 cai 0,51, e o SS composto cai 0,28, o índice Hansen de Hong Kong sobe 0,97, na esteira também, é do CPI americano, o índice Cospice, eu também prefere ter uma aderência mais aos dados de inflação, né, lembrando que ontem tivemos um mercado que brilhou, né, externo, não internamente falando, então temos aí o índice Hansen surfando, né, essa melhora que nós vimos ontem, globalmente falando, o índice Cospiceu também, já o índice Nikkei 0,40 de queda, e o NIFT 50, 0,33 de alta. Bom, curva de juros aqui, estressado, né, pessoal, não preciso nem falar, ontem nós tivemos aí, fala do presidente Lula, Simone Tebet falou, ontem foi um dia que todo mundo resolveu falar, não gostaram, não digeriram bem as falas, daí não surfou essa melhora global, e hoje nós vamos ter dados de varejo que provavelmente vai ser importante para trigar esse DI aqui, tá bom? Curva de juros global hoje, como a gente havia comentado, um pouco mais de sentimento, vamos dizer assim, de piora, né, até por conta da fala do Jeremy Paul, uma fala mais rock, teve um leve ajuste depois do CPI, com a fala, e esse ajuste permanece no dia de hoje, então temos o 10 anos da Alemanha, zero, um pontinho só de alta, 0,39, 10 anos da França, 1% de alta, Guilt de 10 anos do Reino Unido, 1,48 de alta, Itália, 1,38 de alta. Treasuries, temos a de dois anos, que aí, essa segue, né, quanto mais curto for os títulos, mais aderência vai ter o dado de inflação e política monetária, tá, então é natural que nós tenhamos até os curtos, os títulos curtos, né, a Treasuries curta, sentindo mais o dado do CPI, por isso, né, tem leves quedas, aí 0,04, 3 anos zerado, e o 10 anos, né, sobe 0,09, 20 anos, 0,13, e leilão de 30 anos hoje, 0,16 de alta, tá, moedas, um DXY mais forte, dólar frente, as moedas globais também um pouquinho mais forte, DXY alta de 0,26, o dólar frente ao peso mexicano na contramão, mas aí também, né, vale a gente lembrar que a moeda mexicana sofreu bastante nesses últimos dias, nessas últimas semanas, depois da eleição, por lá, dólar frente ao rende sul-africano, 0,11 de alta, dólar frente ao dólar canadense, 0,20 de alta, dólar frente ao dólar australiano, 0,34 de alta, aqui já é um pouco mais de risco, por quê? Porque aqui nós estamos falando de moedas emergentes, exportadoras de commodities, né, perdão, moedas exportadoras de commodities, então nós temos o dólar frente ao canadense subindo 0,20, australiano 0,33, frente ao quinoa-zalandense subindo 0,25, e coroa sueca, o dólar sobe 0,42, tá, frente ao franco suíço, 0,22 de alta o dólar, e frente ao iene, 0,32 de alta também, o dólar, tá, commodities, começando pela metálica, pelas metálicas, minério hoje, mais um dia de recuperação, 2% de alta, 2,10 de alta, o cobre recua 1%, o alumínio 1,52, o ouro 1,38 de queda, prata 3,56 de queda, prata aí despencando, agro, começando pelo café, 1,16 de alta, voltando aí perto dos 230 dólares, 227,45 para ser mais exato, a soja 0,04 de alta, o milho 0,77 de alta, e o trigo 0,65 de alta, o que chama atenção aqui, é justamente o que eu falei em relação às moedas, normalmente nós temos um cenário, em relação às moedas exportadoras de commodities, surfando bem, normalmente quando as commodities estão para cima, não é o que a gente está vendo, e quando a gente olha também para o petróleo, 0,70 de queda o Brent, e 0,70 de queda o WTI, então cuidado, que esse cenário hoje, em relação aos termos de troca, meio indefinido, e eu prefiro pegar mais o destaque das moedas emergentes, sofrendo frente ao dólar, vamos para o técnico agora então, começando pelo índice, bom pessoal, índice, o índice ontem teve o vencimento, bom dia Alex, eu vi na Bloomberg que o BC ofertou 12 mil contratos de swap, faz preço? Não é rolagem Rodrigo, bom, vamos lá, ontem foi o vencimento do índice, tivemos um vencimento que foi ajudado, de certa forma, pelos noticiários, que acabaram sendo divulgados ao longo da sessão, o vendido já estava, vamos dizer assim, num posicionamento melhor para brigar, por um vencimento mais para baixo, só que, como a gente acabou de falar, o noticiário ajudou e ajudou bastante, o índice futuro, já o novo, contrato novo para agosto, negociado, começou ontem, fechou aí perto dos 121,640, pelos contratos em aberto, que eu já vou mostrar, tivemos uma avaliação muito grande, do que foi liquidado ontem, mas antes de passar os contratos em aberto, eu vou seguir com o técnico, então, divisor de águas na região dos 122,320, para baixo o suporte, no 121,325, que foi aquela mínima também de ontem, 120,070, 118,800, caso o mercado ganhe, essa região do divisor de águas, por ter uma liquidação ontem, dos contratos em aberto, o mercado está mais leve, o mercado fica aí um pouco mais, vamos dizer assim, sem tanta defesa, em relação ao vencimento, pode ser que a gente consiga, até desempenhar, uma correção, tá pessoal, não é reversão, correção, o dia de hoje, pode até desenhar uma correção, por conta, de estar mais leve, em relação aos contratos em aberto, então, ganhando essa região, tem a média de 200, aí no 122,800, depois 123,094, 123,400, 24,200, e depois só aquele 24,700, que foi esse topo aqui, ali perto, do 24,200, foi o topo do dia 12, do dia de ontem, inclusive, e depois, 25,500, 25,900 e 26,500, tá, pelos contratos em aberto, como eu falei para vocês, está aqui, índice, tivemos aí, liquidação ontem, ponta vendida, deixou morrer aqui, 226.643 contratos, ponta vendida do local, também deixou morrer bastante, 87,000, tá, ponta vendida da pessoa física, deixou morrer 6,000 contratos, tá, só que qual que é a má notícia, a má notícia, é que a ponta comprada, também deixou morrer bastante, tá, ponta comprada do local, deixou morrer 90,000 contratos, ou seja, deixou morrer mais que o vendido, e a ponta vendida, a ponta comprada, perdão, do gringo, também deixou morrer mais que a ponta vendida, tá, o que que nós temos de estoques, né, estoque do vendido, que foi aí o gringo, o vendido gringo, que mais empurrou o mercado, ficou com 158 mil, né, aliviou bastante, e fundo local com 286, tá, pessoa física é que não deixou morrer muito, rolou posições compradas, tá, e no dólar, nós temos divisor de águas aí na região, do 9697, abaixo do divisor de águas, média de 200 aí na região, do 8687, perdendo o divisor de águas e levando junto, a média de 200, vamos ter ali o 76, mas já começa a olhar para essa região, do 67, 68, depois aquele 56, 56,5, 4546, e 2526, tá, e para cima, caso o mercado estresse novamente, caso o mercado fique acima do divisor de águas, caso ele leve aquela máxima também do dia de ontem, aí só o reteste, dessa, desse canalzinho, né, essa linha de retorno do canalzinho de alta, que vai estar próximo ali, a região do 44, 50, tá bom, e pelos contratos em aberto, mais um dia que o gringo veio para raspar o dólar, 22 mil contratos, a ponta comprada aumentou ontem, é muita coisa, tá, a ponta comprada do não residente já está perto aí de 660 mil contratos, olha o vendido gringo, 254, e mesmo assim, o vendido gringo ainda aumentou 5.600 contratos, agora olha o interessante, fundo local vendido ontem, estopou, tá, estopou uma parte, 6.590 contratos, ainda está com estoque alto, 494 mil, ponta comprada do local aumentou, compras ontem então feita por fundo local e gringo, tá, e quem foi contraparte, banco, sinal de que exportador também vendeu ontem, mas não foi suficiente, não está sendo suficiente, para segurar, essa alta do dólar, e lembrando, 25 mil contratos, pessoal, é um, bi, 250 milhões de dólar, é grana, tá, o que acontece, é que a compra do gringo, está cavalar, está maior do que o exportador vende, tá, isso é um mau sinal, beleza pessoal, então é isso, bons trades a todos, boas operações, vamos ver se já saiu, varejo, deixa eu ver se já saiu dados do varejo,